meu povo lindo, meu povo lindo de Deus, meu povo lindo vamos mais um pouquinho, fiz a parada aqui né, pra dar aquela esticada nas pernas, usar o banheiro arrumar o cinto aqui gente, o cinto enganchou aqui então, eu parei aqui no Quatro Irmãos logo depois do Petropen, pra quem conhece pra que eu possa dar aquela esticada nas pernas, sabe, aquela relaxada e agora a gente vai seguir mais um pouquinho né próxima parada, é lá no Tio Zico, que é lá que eu encerro o meu turno bom gente, a luz vai ficar apagada, porque vocês sabem que ela tem que ficar apagada só pegando mesmo a rodovia né, não tem o que fazer aqui como eu vou sair, eu sempre abro o vidro, pra dar uma olhadinha né tá? tá? Carreta chegando Carreta saindo Nós indo por cá Geralmente o pessoal fala Que a motorista De verdade Quando você vê uma seta ligada Tem que parar Uma ré ligada tem que parar Porque o carro é alongado Às vezes ele não tem visão E eu invento de sair aqui Prejudico ele e ainda me prejudico Até esqueci o que eu tava falando pra vocês Não era mentira não Ai meu Deus do céu Ah que eu ia falar sobre um assunto Que eu vejo muito o pessoal Né esses dias Eu até postei um vídeo lá no canal E eu vi o pessoal Perguntando lá no canal Não né aqui no canal O pessoal Até questionando Nossa Kelly Eu vi você com latas de cerveja Na Na cabine Fiquei preocupada Teve uma seguidora Que falou isso né E eu até falo Ô minha amiga Jamais viu Jamais Você vai ver Bebida alcoólica Na Na minha cabine Eu tomo sim gente Eu tomo um energético O energético Eu tomo não é de hoje Eu gosto do energético Desde que eu me entendo Por motorista Eu tomo energético Ainda mais Esse saborizado Que tem agora Não tomo em excesso Mas eu tomo Uma latinha Duas latinhas de energético Eu Tanto eu Quanto O Beto Tomo E a maioria das pessoas Toma também Pra que serve o energético? Pra dar um gás Dar uma energia Né Claro que Quem tem problema De coração aí Sabe que não pode tomar Né gente A gente toma Porque a gente sabe Que pode tomar Mas tem gente Que não pode tomar Energético Já eu tomo Energético Gosto Tô com o meu aberto aqui Então eu queria deixar Isso bem claro Pro pessoal não falar A Grace tá tomando Cerveja Ou algo do tipo Parecido Que seja Bebida alcoólica Pelo amor de Deus Não faça esse tipo de coisa Mas Fala pro pessoal Toma cuidado também Com alguns energéticos Alguns alimentos Eles contém álcool Não é só o energético Tem até chocolate Gente Que contém álcool Um danone Dependendo do danone Nos itens de preparação Existe Existe uma porcentagem E te dar um ânimo E te dar um ânimo pra dirigir Não só pra dirigir Pra tudo na vida Tem até aquela propaganda Que fala assim Red Bull tirasasas Pra que serve Então assim Dependendo do energético Ele vai te dar um animado Às vezes você tá desanimado Às vezes você tá se sentindo cansado Porque a rotina do dia a dia Ela é cansativa Então Por esse motivo Tomar um energético Não faz mal a ninguém Esses dias eu tomei um daquele corujão Nossa senhora Como eu fiquei bem Eu fiquei me sentindo bem Não tive sonolência Não tive preguiça Porque acontece Querendo ou não Você tá Em um carro Numa temperatura ambiente Muito gostosa E o carro tá aqui Vamos lá Tá em 23 graus Lá fora Aqui dentro Nossa deve estar uns 20 graus Então eu tô numa Numa Temperatura muito gostosa E essa temperatura Ela tende a dar sono Então se eu não escuto uma música Se eu não tomo um energético Se eu não faço algo do tipo Eu vou cair de sono aqui É onde dá ruim gente É onde o Pinóquio pega e fala assim Ei É você Vem cá Você é mesmo que eu quero Vamos conversar Entendeu? Então por esse motivo Eu tomo um energético sem problema nenhum Mas pessoal Não é bebida Tá? Eu não bebo mais bebida Eu bebia muito Antigamente Antes de ser motorista Eu saia pra balada Eu bebia Mas depois que eu inventei de ser motorista Bebia socialmente Porém agora Não tô bebendo nem socialmente Devido a ter entregue a minha vida pra Deus Então não é que eu parei com tudo Então não é que eu parei com tudo Mas eu peço pra Deus Dia após dia E me livrando dos vícios Que não agrada a ele Então por esse motivo Eu não bebo cerveja Vocês não vão ver lata de cerveja De pitú De qualquer coisa que seja Na minha cabine Tá bom? Deixando ciente Porque A moça fez esse comentário Eu falei Minha flor Imagina Nunca que seria Cerveja É energético Normal Eu gosto de tomar energético em casa Sabe aquele dia Que você tem aquela faxina Pra fazer Que você fala assim Ah meu Deus Hoje eu não quero Mas tem que fazer Então Aquele dia eu pego Um energético Dois energéticos Mando pra dentro E Bora sim Bora fazer faxina Porque não tem como adiar E assim a gente vai Né? Meus babies E assim a gente vai Virando a noite Eu já Dirigi 213 km Agora Eu devo rodar Mais uns 200 km Pra poder chegar Lá no local De abastecimento Gente Quase agora Ali atrás Eu passei Por uma De uma carreta Tombada Nossa Que dor no peito Que deu Meu Deus do céu Triste Triste Foi triste E E assim O pessoal tem que tomar Muito cuidado Porque não tava Sinalizado Provavelmente Tinha capado De acontecer Não tava Sinalizado E tava Nossa Muito perigoso Muito perigoso Tinha um nove eixo Parado aqui Na direita Né? E ela tombada Só que do jeito Que ela tombou Ela não tombou Sentido assim A via Sabe? Ela atravessou Então ficou muito perigoso Porque ela tomou Conta da faixa Da esquerda E foi com a cabine Barranco E tava de Com os pneus Pra cima Eu não sei Se Se o motorista Tava bem Ou não tava Eu espero Que esteja bem Seja só Perca Né? É o que a gente Espera Porque A gente não quer Né? Que os colegas Passam por isso Que é triste Viu gente? Bom Eu acho Que o moço Aqui tá Pinóquio Na vida dele Porque aqui Não tem nada Gente Que ele tá freando Nem na frente Dele tem nada Eita moço Transporte Lucas Transportadora Lucas Às vezes Pode ser Que ele ache Que tivesse Algum radar Ali né? Aí Precaução Tava freando Tava freando Vem Senhor Jesus Mais um pouquinho De nós Pela estrada E essa é a parte Melhor da vida Né? Somos nós Por enquanto Foi Mais um pedacinho Da estrada Para vocês Babies Beleza